O Rio de Janeiro passou por uma profunda transformação para receber os Jogos Olímpicos. Mas basta passear pela cidade para perceber que a história foi relegada a segundo plano, diante das iniciativas com ares futuristas. Obras faraônicas, instalações modernas. As novidades planejadas para a realização dos Jogos Olímpicos contrastam com a precariedade de locais que contam a história do Rio de Janeiro. Rachaduras, infiltrações, falta de manutenção. Os bens históricos do Estado pedem socorro. O conjunto arquitetônico do Largo do Boticário, na zona sul do Rio de Janeiro, é um desses pontos deteriorados pelo tempo e pelo descaso do poder público. As casas em estilo neocolonial, que já foram cenário para festas da alta sociedade e até filmes hollywoodianos, hoje são o retrato do abandono. Infelizmente, essa também é a situação de outros 150 monumentos tombados pelo patrimônio histórico em todo o Estado. Pelo menos é o que denunciam militantes do setor, que listaram os bens culturais em estado de abandono. Mas o que nos preocupa mesmo é a situação do patrimônio no Estado. O patrimônio está sendo destruído porque não existe um projeto hoje sendo executado de restauração no Estado. Um grupo de trabalho formado por membros da sociedade civil e de órgãos públicos se reuniu nesta terça-feira em audiência na Assembleia Legislativa do Rio para discutir a situação do patrimônio histórico e cultural do Estado. Esse movimento é necessário e é fundamental, porque senão o que a gente vai ver é o patrimônio sendo destruído, é os vândalos sem uma preocupação da preservação. Então o envolvimento da sociedade civil com os órgãos é fundamental. A escassez de recursos é uma das causas para a falta de conservação. O corpo técnico do infante está se reduzindo, porque tem muita gente se aposentando. A gente precisa de uma renovação nos quadros. Essa eu acho que é a situação no momento. A verba, acho que a verba da cultura a gente sabe o que é conhecimento público, tá? Mas fica meio complicado trabalhar. Mas é nítido que faltam recursos de maneira geral para a cultura. Isso é sabido, não é nenhuma novidade, não é uma coisa que está acontecendo agora. Isso é histórico. Agora, óbvio que se a gente tem mais recursos, a gente tem mais capacidade de ação. A esperança é que a partir da conscientização e da pressão popular, esse quadro possa mudar. E que a gente possa ter um Rio de Janeiro com cinco. Com coisas novas, mas que tenha a sua memória e preservação do seu patrimônio histórico reconhecido e valorizado. E aí 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 E aí